Ora, iêê Oxum! Feliz terça-feira a todos os irmãos de candomblé, de umbanda, de religião africana nesse dia tão esperado para o povo africano que é os dias 8 de dezembro, dia de celebração da mamãe Oxum lembrando que ano que vem, 2021, vai ser um ano regido por Oxum juntamente com Oxalá na outra semana eu vou estar fazendo os vídeos aí, ensinando vocês simpatias, as previsões do ano que vem mas aproveito nesse dia de hoje, acender essa vela dourada da Oxum Oxum é a rainha do ouro, da fertilidade, do amor então a todos vocês, clientes meus, que passaram por consulta, por trabalhos comigo aí eu estendo nesse dia de hoje as bênçãos da mamãe Oxum a todos vocês que nos dê proteção, que nos dê prosperidade na vida espiritual, na vida financeira, na vida pessoal, na vida familiar e que vocês alcancem os objetivos de vocês na vida amorosa a todos aí que estão batalhando por um trabalho, por um resultado na parte amorosa a mamãe Oxum será regente desse próximo ano que nós estamos entrando mas é um dos orixás mais respeitados e cultuados no Brasil eu acho que depois da Iemanjá e depois de Ogum ela é a mais lembrada entre todos os terreiros aí eu acredito que hoje a Bahia, grande parte do Rio de Janeiro aí deve estar em festa, celebrando esse dia reforço vocês para dizer que eu estou ausente nesse dia de hoje essa semana que eu estou em cirurgia então volto semana que vem a trabalhar eu estou deixando os vídeos aí gravados para essa semana aí qualquer coisa, mantenham mensagens, estou com os meninos aí respondendo as atividades, enfim, estão em funcionamento só que com a minha ausência eu retorno na terça-feira para Caçador já para atender o pessoal que está chegando de outras cidades para os trabalhos, está bem? minha saudação, Motumbaxé meu Alupô a todos e que a mamãe Oxum abençoe a cada um Axé e que a mamãe Oxum abençoe a cada um O que é isso?